Ok, pessoal, tudo certo. Já preparei a quadra, agora vamos fazer os times. Mas, Steven, nossas habilidades não nos darão uma vantagem injusta? Por isso que eu vou montar os times. Ametista e Jenny. Pérola e Kiki. Garnet e Kofi. E, finalmente, aquele que vos fala e... Nanefua! Não jogo vôlei há anos, mas aposto que ponho vocês no chinelo. Esse é o espírito. Estão prontos? Vamos começar! Pronta pra perder, Pérola? Não tem jeito de eu perder pra alguém como você. Vamos começar! Boa jogada, Kiki. E aí vai. Ametista, não vale usar o pé. Só porque eu tenho chulé, é. Muito bem, Kiki. Respeite as regras, ametista. Se concentra mais, Jenny. Olha o saque. Ah, qual é, Jenny? O que foi? Eu não tô fazendo nada, Kiki. Ah, é minha dor. Isso! Ametista, isso é totalmente ilegal. Tá com medo de levar areia no seu cabelinho, Kiki? Não, eu só tô tentando me manter limpa. E não há nada de errado em tentar se manter limpa. É tão emocionante. É a nossa vez. Tô pronta. Deixa que eu pego essa. Jennifer, se pegar essa bola está de cachorro. Pai, você tá roubando. Olha a cara que você fez. Isso aqui não vai ser nada fácil. Seria bom se ficassem no básico. Toma essa, Garnet. Melhor a gente sair da frente, né? É, acho que é melhor sim. Olha só, as duas correndo de medo. De graça. Sabiam que quando a areia fica muito quente, se transforma em gelo? Eu não sabia disso. Agora vamos jogar. Minha vez. Minha vez da Jane. Não vai usar o carro por um mês. Pai. Por que vocês estão roubando? Vocês roubaram primeiro. Isso aí não é verdade. Eles estão perdendo o controle? Eu vou lhe pegar a bola. Ei, mas por que que tá pensando tanto? Ah, não. Ele voltou. O monstro-peixe voltou. Mas o que que houve? Não é fua, corre. Vamos ganhar, porque somos melhores. Não respeitam as regras. Tá todo mundo de cachorro. Ocarnet! Steven. Ah, não. James, protege os pizzas. Ah, isso é terrível. Eu tava tentando juntar todo mundo, mas agora estão todos em perigo. Eu não tenho medo dessa coisa. Vamos ver se vocês conseguem me acompanhar. Claro que consigo. Ei, ei, eu tô aqui. Ei, eu tô aqui. Vem cá. Minha nossa, Steven. O que que eles estão fazendo? Aí, gente, se prepara. Mãe, você tá maluca? Maluca, não. Corajosa. Longa, cuidado com as suas costas. Ametista, se transforme numa bola. Ok.